Somente a noite, hein? Não tem o telefone. Gente, mas eu gostaria de falar com a Cláudia de 30. Tinha uma informação, minha senhora, se ela conhece a dona Maria, dá o horário que eu consigo falar com ele. O dato de vencimento era 15 do 9 e a senhora pagou 1 do 11. Isso. Devido a esse atraso, o carinha foi cancelada. Tá, ele me falou a mesma coisa, só que na minha carta de parcelamento, eu não falo nada que após 30 dias seria cancelado. Pô, senhora, a senhora já atrasa a conta pra caralho, o telefone te dá o porra do parcelamento. A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o som de voz que você tá falando comigo, que você tá me incomodando? A senhora o quê? A senhora o quê? Porque é assim, se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação tá sendo gravada. A bela bosta. Se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando com a minha mãe nem com a sua irmã. Então, você faz o seguinte, amanhã eu vou ligar na telefônica e eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim. Que provavelmente não aconteceu e eles vão puxar a gravação pra ver tudo que você tá falando. Pau, no seu culto, eu tô passando a informação pra senhora, a senhora não quer aceitar? Não, eu não quero aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Você falou, tá, você resolveu o meu problema? O problema... Senhora, a linha foi cancelada e acabou. Então, por que você tá xingando? Por que sim, porque a senhora entra aqui e pede uma nota completa. Mas é o seguinte, se você não tem a mínima vontade de trabalhar... Não, é só, a senhora abaixa o tom de voz comigo. Não, abaixa o tom de voz comigo. Abaixa o tom. Tá? Cala a boca. Faça a boca. Cala a boca. Ô! Baixa a bola. Eu sou viado do caralho. Ô, senhor vagabundo, eu tô falando, eu tô falando bagunçado, puta que pariu. Mano, eu tô passando a informação pra você. Isso, desliga o telefone. Não vou desligar o telefone. Não vou desligar o telefone. Não, desliga o telefone, porque o seu marido pode soltar, puta. Você pode ser rala a sua boca, seu viado do cacete. O viado é seu marido, corno.